A rejeição é uma sensação interna constante, mais constante do que a gente imagina ou que a gente percebe no nosso dia a dia. A sensação interna se faz por um conjunto de pensamentos, ou seja, crenças, coisas que você pensa, coisas que você decidiu pensar. A rejeição é uma das ideias do conjunto de crenças de uma pessoa que compõe a sensação interna. A sensação interna é que vai determinar a frequência que, por sua vez, determina as cenas e os relacionamentos que você vai ter. E determina também a maneira que você vai perceber essas cenas, ou seja, a maneira que você vai interpretar essas cenas. A partir da sua interpretação, que parte da rejeição que já está na sua mente e na sua sensação interna antes da cena, é que você vai reagir a todas as coisas. Você não reage à cena, você reage à sua interpretação da cena.